Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, mas muito, muito está feliz por isso. Olha só, entrando aqui rapidinho, só para trazer uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração, veio para ouvir a voz do Senhor, então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Queridos, olha só quando você está chegando, deixa eu dar um recadinho para você, link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo, tá bom? Então passa lá, se inscreve, se não é inscrito ainda, tem campanha, tem propósito, tem encontro com Deus, se já se inscreveu, já faz parte desta família linda e abençoada, então você já é de casa, né? Essa família que já está chegando bem pertinho dos 800 mil inscritos, daqui a pouquinho, um milhão para a glória de Deus e vai ter festa. Glória a Jesus, se você já faz parte, você já sabe o que eu sempre peço, convida quantos você puder para juntos darmos glórias a Deus e eu tenho certeza que enquanto você abençoa a vida de alguém, Deus abençoa a tua vida, amém? Glória a Deus, olha só, dia 11 de maio temos encontro em Rumilang, Suíça, fica olhando as redes sociais que eu sempre ponho informação, endereço, horário, número para contato, tudo direitinho, tá bom? Dia 18 de maio estaremos ali em Milão, na Itália, para a glória de Deus. Se você nos acompanha de fora do Brasil, mora na Europa, fica sabendo que vai ter festa, se programa para ir lá, tá bom? Se você não mora na Europa, mas conhece alguém que é de lá, avisa que vai ter festa e o dono da festa é Jesus. Se você não pode ir, esteja em oração pela nossa vida que nós vamos ali lançar as redes e voltamos já, tá certo? Glórias a Deus, queridos? Olha só, eu quero ser breve, mas quero trazer algo de Deus para a minha e para a tua vida, para o meu e para o teu coração e eu sei que Deus é aquele que fala conosco nesta hora, eu sei que o Senhor é aquele que fala com a nossa vida, sabe? Daquela maneira que somente Deus consegue falar, no mais profundo, sabe? Lá na intimidade da nossa alma, eu quero profetizar que você vai receber sim resposta de Deus aqui neste lugar, já fica sensível, já vai recebendo aí, porque o Senhor foi quem marcou este encontro com você. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo de número 6, versículo de número 19, diz assim, Testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdias entre os irmãos. Aqui, quando você olhar para o capítulo 6, quando você olhar para Provérbios, exatamente onde nós fizemos leitura, você vai perceber que aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito de um tipo de pessoa, uma pessoa vil e perversa. E quantas vezes, queridos, a gente está vivendo entre pessoas desta maneira? Pessoas vis e perversas. É, pessoas que você olha e diz assim, Eu não sei por que essa pessoa me odeia tanto, eu nunca fiz nada para ela. Eu não sei por que esse tipo de gente trama tanto contra a minha vida, se quando eu posso, eu até ajudo. Você está entendendo? Talvez o teu coração tenha estado enfraquecido e até abatido porque você tem vivido em meio a pessoas vis e perversas. Mas olha o que o papai, ele manda falar para você. Não te inquieta com esse tipo de situação. Não sabe por que? Porque o Deus que você serve é aquele que te protege. Para tocar em você, primeiro vai ter que passar pelo teu Deus. Para chegar até você, primeiro vai passar pelo escudo que te guarda. Você está entendendo? Talvez tem gente que está aí do outro lado, que nos últimos tempos tem derramado lágrima, tem estado aflito, com coração ansioso e inquieto, porque alguém tem pegado o teu nome e é envolvido em fofoca. Tem pegado, olha aqui, a tua imagem e tem vinculado em situações constrangedoras. E você tem se inquietado por causa disso. E papai está falando para você, descansa aí o teu coração, porque este mal não vai pegar em você. Não vai. Tem um escudo diante de ti. Um escudo chamado Jesus. Jesus é Jesus de Nazaré. Ele está dizendo para você que ele é quem guarda a tua casa e a tua família. Estão praguejando contra você? Estão amaldiçoando a tua vida e a tua casa? Ei, estão te colocando no meio de contenda? Estão? Papai está falando para ti nesse exato momento. Não te inquieta, não. Não fica aí aflito, derramando lágrimas, perdendo noite de sono por causa disso, não. Sabe por quê? Porque a maldição sem causa não vai prosperar. A praga lançada na tua casa não vai pegar. A palavra contrária não vai chegar. Papai está falando para a gente aqui, se é para você, declara. É para mim esta palavra, Jesus. É para mim esta palavra, Senhor. Talvez tenha alguém, olha aqui, que não percebeu que o Senhor te guarda. Aí está tentando tocar no que é teu. Talvez está tentando tocar na tua casa. Talvez está tentando tocar na tua vida profissional. Talvez está tentando tocar no teu ministério. Talvez está tentando tocar na tua imagem. É. Tentando desfazer algo que você vem construindo há muito tempo. Levando o teu nome de lá para cá. Fofocando. Criando contenda. Mas se tem uma coisa que Deus detesta, queridos. É contenda. Contenda. É. A palavra do Senhor vai nos dizer, ó, versículo, lá no versículo de número 16, de provérbios 6, que nós acabamos de ler. Diz assim, ó, seis coisas o Senhor Deus odeia. E uma sétima, a sua alma detesta. Aí lembra que a gente leu o versículo de número 19? A sexta coisa é testemunha falsa que profere mentira. Ó, Deus odeia isso. Mas o que semeia discórdia entre os irmãos, Deus detesta. Deus abomina. Então deixa eu te falar uma coisa. Quem está levantando contenda aí nesse ambiente? Quem está fazendo fofoca com disse e me disse. Levando para cá, levando para lá. Trazendo discórdia entre irmãos. Trazendo, olha aqui. Trazendo divisão dentro da casa. Levantando um muro no meio da tua família. Papai está dizendo, quem está fazendo isso vai ter que prestar, contar com ele. Toma posse aí dessa palavra. Toma posse. Papai está falando para você. Quem tem feito esse tipo de papel. Quem tem se prestado a esse tipo de papel. Servido como gente viu e perversa. Olha aqui. Levantando fofoca, contenda, separação, divisão, discórdia. Disse, me disse, calúnia, engano. No meio dos teus, vai ter que prestar, contar com Deus. Porque você e a tua casa está sendo guardada por ele. Olha aqui. Te prepara. Te prepara. Por estes dias você vai ver o teu Deus derrubando fofoca por terra. Que foi levantada para destruir, dividir tua casa. Você está entendendo? Por estes dias você vai ver o teu Deus desfazendo o engano. Porque estavam envolvendo a tua imagem. Envolvendo o teu nome. Falando pelas costas. Só porque, olha aqui. Coração vil e perverso. Não gosta de ver Deus te abençoando. Não gosta de ver você prosperando. Não gosta nem que as pessoas falem bem de você. Olha aqui o que o papai está falando. Toma posse aí do outro lado. É palavra profética e é para a tua vida. Se você crer, toma posse. Se você crer, declara. Eu creio nesta palavra. Declara aí nos comentários. Eu creio nesta palavra. Tem gente que não suporta quando chega perto de alguém que fala bem de você. Está entendendo o mistério? Tem gente que não suporta. Quando chega perto que a pessoa começa a falar bem de você ou ela, essa pessoa lança uma palavra contrária ou levanta e sai porque não aguenta. Porque não aguenta. Não aguenta ouvir o bem a teu respeito. Por isso sai semeando mal. Por isso sai instigando ódio. Por isso sai inventando mentiras. Que é para ver se destrói a tua imagem. Que é para ver se destrói as promessas de Deus na tua vida. Que é para ver se divide a tua casa. Olha aqui, se despedaça os teus sonhos. Mas papai marcou um encontro contigo para dizer, você está sendo guardado. A tua família está sendo guardada. Quem está se levantando contra vai prestar contas com Deus. Porque ele é o teu escudo. Porque ele é o teu protetor. Porque ele é o teu ajudador. Papai está falando para você nesta hora. Não fica perdendo sono por causa disso não. Porque Deus está dando um basta aí nesse negócio, viu? Deus está dando um basta aí nesse furacão aí que levantaram a teu respeito. É, papai está dizendo, estou dando um basta. Estou dando um basta. Descansa o teu coração que eu vou mostrar que eu sou contigo aí neste lugar. Se você crer, toma posse, recebe e entende que essa palavra é para a tua vida. Já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos? Eu quero orar justamente com você. Coloco teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos orar juntos agora. Em nome do Senhor Jesus com a certeza de que Deus, ele é conosco. Amém? Então você ora daí, eu oro daqui e juntos. Olha que nós obtemos vitória na presença do nosso Deus. Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Para te adorar, glorificar e dizer teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada. Meu Deus, porque não tem, não tem maldição sem causa que prospere na nossa vida. Não tem palavra contrária, meu Deus, que atinja a nossa história. Não tem, meu Deus, praga nenhuma que chegue até a nossa tenda. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que esse mal está caindo por terra aí no meio do caminho. Eu quero profetizar que tem livramento chegando para você e a tua família. Olha, toda divisão, toda separação, todo muro levantado. Olha que dentro do teu território vai ter que desmoronar, porque o engano não se sustenta de pé. A fofoca não se sustenta de pé. A contenda levantada no meio dos teus não se sustentará de pé, porque Deus não vai deixar. O Senhor é o teu advogado. O Senhor é o teu defensor. O Senhor é o teu protetor e tem um escudo sobre você e sobre a tua casa e o mal não vai chegar até ela. Se você crê, toma posse, recebe e entende que Deus está dando livramento nesta hora e colocando o mal por terra, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, Cris. Glória a Jesus. Olha só, deixa curtida, compartilha com alguém, marca alguém aqui pra ouvir a palavra de Deus. Tem alguém precisando e você vai ser esse canal de bênção, tá bom? Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus, fica na paz de Cristo. Amém?